Aê, ficou melhor. E eu vou palestrar para vocês até meio dia. Então, durante o dia eu estou aqui com vocês. Sou o coordenador, vocês vão gritar, vou gritar muito aí para vocês virem para cá. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à minha palestra, pode falar comigo e durante o dia ou até o final do evento, eu vou estar por aqui. Bom, qual foi o título da palestra que eu escolhi? Criando ferramentas com esteroides, criando ferramentas para a internet com HTML5. O pessoal fala muito em HTML5, que é qualquer luxo do momento, deu uma paulada na cabeça do Flash, acordou muito a indústria. Mas, infelizmente, nem tudo é como rosas. Acontece que essas mudanças acabam fazendo com que você tenha que melhorar muito no quesito de desenvolvedor. Quem desenvolve aqui? Levanta a mão. Mantenha o braço, deixa eu ver. Quem desenvolve aqui em .NET? Quem interagiu com o pessoal durante a palestra? É. Você? .NET? Beleza. Bom. E Java? Aê! Muito bom. Não, é? Depois. Bom, veja só. Quando você tem essa ideia de querer desenvolver uma ferramenta para a internet, a primeira tecnologia que você vem em mente é o navegador. Não é? Não é o navegador? Não é o navegador? Quando você tenta empreender hoje... Uma vez empreendedor, sempre é empreendedor. Certo? E a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você quer fazer um startup é o navegador. É ou não é? É a primeira parte. E eu confesso que isso, de fato, é um ponto decisivo culminante em qualquer tipo de startup, em qualquer tipo de negócio, ferramenta, ou o que é que você seja que você vem a fazer. Só que você tem que pensar que hoje o mercado está com novos tipos de clientes. E esses clientes não acessam apenas usando o tablet, ou usando o desktop. Eles acessam também usando o tablet, usando o smartphone, usando mídias interativas em alguns eventos. E quando você cria ferramentas, você precisa escolher uma tecnologia que seja mais aberta. E aí chega no ponto que você quer escolher o HTML5. Por quê? E daí é onde a gente entra nesse ponto, justamente nessa palestra. Por que eu posso usar o HTML5 para criar minhas ferramentas e criar uma startup, criar um negócio? Porque startup, para mim, é a soma de código junto com a sua ideia. Sem ideia, você pode ter até o código, mas vai virar lixo. Porque ninguém vai querer usar, ninguém vai querer interagir, ninguém vai querer dar pitaco no teu negócio. Então, a ideia, eu quero que vocês ponham em mente. A ideia é muito bacana. É 90% do que você vai programar. Então, se você planeja, se você vê todas as variantes, tudo que possa dar de errado, comece pelo que vai dar de errado, porque é falhando que se aprende. E depois comece a acertar esses pontos. E aí você começa a partir para o código, para que você não perca tanto tempo. Então, caramba, não reinvente a roda. Porque aí é onde chega na parte do código. Não reinvente a roda. Tem muita coisa já criada, tem muita biblioteca disponível. E, na minha opinião, vocês como desenvolvedores, eu quero que vocês sejam o mais produtivos possíveis. Não só para o empregador de vocês, mas para vocês mesmos. Porque um dia, eu sei que a grande maioria não pode vir a ter uma empresa em si, mas um dia, um de vocês que está sentado aí e me olhando, podem ser um empregador. E vocês vão querer também que os seus empregados sejam competitivos, sejam competentes, sejam produtivos. E a produtividade parte a partir de você. Então, quando você é um exemplo, todo mundo vai te seguir. Então, não reinvente a roda. Adapte ela. Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. Colabore o que você criou, colabore com o seu amigo. Conhecimento não deve ser retido. Conhecimento retido, você fica preso há séculos atrás. E aí, onde está? Imagine que você vai se preparar para uma batalha, que é a batalha de criar para múltiplas telas. Em toda batalha, você precisa de machado, de escudo, de capacete, de flecha, de técnicas, táticas de guerrilha. E esses artifícios, a gente chama de ferramentas. Essas ferramentas vão auxiliar nesse tipo de produtividade. Então, HTML5 basicamente é um documento. Como Word, como Excel, como PowerPoint, como arquivo de Photoshop. Só que o HTML, ele precisa automaticamente, é como se ele não conseguisse viver sem, ele precisa de CSS. Ele precisa de JavaScript. Então, a gente se preocupa muito só no aspecto do HTML5, HTML5. A gente abreviou muito e só falar em HTML5. Mas o certo seria o trio parada dura, HTML5, CSS3 e JavaScript. É importantíssimo ter os três. Por quê? Digamos que a gente compare com um carro. Certo? Todo dia você dirige esse carro aí. Você pega esse carro, igual como esse aí, vai para a sua faculdade. Imagina, todo dia você está usando. Certo? Então, vamos desmontar esse bicho aí. O HTML, que é o modelo de documento, ele seria o quê? A chaparia do carro, o volante, o tanque de combustível, o parabrisa, o capu. São partes. Então, o que são essas partes no HTML? É o div, é os tags, é os scripts, é a maneira como você organiza o documento. Então, essas são as partes que você tem que usar no HTML. Só que elas, por si só, elas não fazem nada. Elas precisam interagir em alguma coisa. É aí onde entra a questão da pintura, que é o CSS3. A questão do tipo de estofamento, que você vai utilizar no banco. Se é confortável, se tem massageador no banco, se é de pele de cordeiro, ou se é de capa de palha de coco, enfim. Você vai definir os estilos que aquele teu aplicativo vai suportar. E o JavaScript seria a engrenagem que faz aquele carrinho andar. É a gasolina, é o motorista, é o trânsito. Então, imagine que a gasolina seria o que o JavaScript pode lhe oferecer. O motorista é o que você vai fazer com ele, com o código que você está criando. E o trânsito, querendo ou não, em HTML, JavaScript, CSS, são eventos. Tudo é baseado em eventos. Quando você clica no botão, dispara um evento. Quando você chama um serviço, o serviço traz a resposta. Então, é tudo no evento. Se esse serviço que você chamou falhar, ele vai disparar um evento de erro, vai disparar um evento de sucesso. Então, tudo no ramo de internet, e especialmente no ramo de informática, tudo é baseado em eventos. Quem é que programa o linguagem procedural ainda aqui? Levanta a mão. Sabe o que é isso? Tu com essa idade? Sabe também? Ninguém mais usa isso, bicho. Larga de mão. Todo mundo só quer saber de orientação a objeto. E um dos princípios fundamentais em uma programação orientada a objeto, é eventos. Eventos são importantes. Então, quais são os pontos-chave quando você vai fazer uma ferramenta para a internet usando o Trio Parada Dura? Processadores de estilo. Diagramação de conteúdo, responsabilidade de tela, tipografia e manipulador de documento. Que são as bibliotecas que vão te ajudar a manipular o documento em si. Então, os processadores de estilo. Para quem reinventar a roda, fazer do zero, se preocupar com adaptação de tela, se preocupar com compatibilidade de navegador, porque cada navegador hoje é uma caixinha de areia. Se você pode usar processadores de estilo já existentes, como o Twitter Bootstrap. Quem conhece o Twitter Bootstrap aqui? Pronto. Você sabe que lá tem muita coisa já pronta. Vocês podem utilizar em seus projetos. É de criação livre, é Creative Commons. A licença é bem bacana de se utilizar. Pode fazer em projetos pessoais, projetos open source, projetos comerciais. Tem o Foundation também, que é da mesma licença. E tem o Pure CS, que é o novo agora, feito pelo Yahoo, para justamente o pessoal não competir, mas ter uma alternativa. Porque, querendo ou não, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Correto? A mesma coisa acontece no cenário de desenvolvimento. Uma biblioteca nunca vai conseguir ajustar as necessidades que aquele desenvolvedor tenha. Então, é aí onde entram as alternativas. E é interessante que você conheça as alternativas, que a partir dessas três, você pode criar uma para a sua necessidade. Você não reinventou a roda, você adaptou ela. Você pegou uma roda feita de madeira e botou uma câmera de ar do lado. Então, ela ficou mais macia. A diagramação de conteúdo. Extremamente importante. Se você não é organizado, você não consegue diagramar aquele conteúdo. Você não consegue fazer com que o conteúdo seja visível. a experiência do usuário, a interatividade com aquele usuário. E, especialmente, como a sua informação é disponibilizada. Um design mal feito é um cliente em potencial que desistiu da sua ideia. Então, se você se organizar, se você fizer a coisa certinha, bonitinha, não faz coisa nas coxas, sabe? Faz um negócio bacana, apresentável. Mesmo que não funcione, mesmo que não funcione, a galera compra a ideia. Por quê? Porque é bonito de ver. Certo? Por exemplo, a maioria aqui são homens. Você vai gostar de alguma mulher feia, mal arrumada? Não vai. E mulher? Vai gostar de um cara buchudo, malamanhado, que não queira se apresentar bonito em público? Não vai. É da natureza da gente gostar de coisa bonita. Então, pode até não funcionar, mas que seja bonito, que seja apresentável. Então, você usa um diagramador de conteúdo, discute com quem vai utilizar o teu projeto, discute com quem vai programar, discute com o teu usuário final. Eu costumo, quando eu começo a fazer os meus projetos pessoais, ou quando eu começo a fazer projeto de cliente, eu costumo colocar a minha mãe para testar. Minha mãe é uma senhora de 54 anos, extremamente inteligente, mas ela tem aquela mentalidade de usuário final. E ela me dá um espetáculo que, às vezes, dói no coração. Não, mãe, tu não entende de nada. Mas, na verdade, o que ela está querendo me ensinar é que aquilo não está servindo para ela. Então, se não está servindo para ela, é porque tem alguma coisa de fato errada, que a gente já está acostumado a ver todo santo dia, só que a gente acaba ignorando. É como eu estava falando com o neto ontem. Às vezes, tem conteúdo que a gente joga fora por achar que não é importante, mas que muitas pessoas ainda não conhecem. Então, você tem que passar aquela mensagem clara, objetiva e ponto final. Simples, quanto menos melhor, quanto menos mais elegante é. E aí, esses insights que ela me dá me ajudam bastante. Então, eu uso essas três ferramentas. Essas ferramentas que eu estou dando aqui, as dicas, são as que eu uso. Eu não estou te mostrando ferramentas que eu não uso, que eu não vou usar. Essas são aqui que eu uso todo santo dia. Abro o notebook e uso todo santo dia para me ajudar justamente a diagramar, a colocar o conteúdo no lugar certo, perguntar a quem entende. Esses outros dias mesmo, eu estava tentando fazer um aplicativo mobile e, como já está bem saturado o mercado, eu virei para a minha sobrinha de 5 anos, a Gabi, e eu perguntei, Gabi, o que você gosta no tablet de tio Igor? Ela disse, eu gosto daquele aplicativo que você desenha vestido para boneca. Olha só. E um cara na China fez. Esse aplicativo tem 550 milhões de downloads. é muito grande. Então, isso é uma coisa simples, que você arrasta, solta. Às vezes, a beleza desse negócio é justamente cativar essa galerinha pequena. Então, você tem que entender o seu público-alvo. Para quem você está querendo vender a sua ferramenta? Para quem você está querendo vender a sua startup? Então, você tem que primeiro estudar, ver o que é que é importante para ele e depois você colocar em prática. Tem uma frase bem curta de Confúcio, que ele diz que o perfeito é inimigo do feito. Sabe? Às vezes, a gente tenta gerar uma perfeição que a gente não consegue alcançar e acaba não fazendo. E aí, a ideia morre, projetos não são inovadores, ninguém investe. É o que acontece muito. Na maioria das startups que querem ter uma ideia bacana, tem, mas não tem feita. Então, o conceito principal apresenta ele bonito. Não perfeito, que nada é perfeito. Essa nossa área, ela não é feita de tecnologia que é para ser admirada, como obras de Da Vinci, obras de Michelangelo, de Mozart, de Bach. Não é. O ciclo de vida de seis meses, do que eu estou dizendo aqui agora, daqui para o ano que vem, quando eu vier palestrando novamente aqui no Campus Party, ela não vai mais existir. Então, é uma coisa que está sempre andando. Então, você tem que se movimentar nessa velocidade. A internet, ela tem um fluxo muito mais rápido. De seis em seis meses, ela está mudando. Tá? Aí é onde entra a responsabilidade de tela. Às vezes, a gente quer testar o que a gente está fazendo para ver se funciona em outros dispositivos móveis. Só que a gente não tem o dinheiro para bancar aquela, comprar vários aparelhos, deixar em cima da mesa e sair testando em todos os aparelhos. Não é verdade? Às vezes, você não quer ver se funciona no Android. Às vezes, você quer ver se funciona no iPad. Só que você não tem o dinheiro para comprar esses equipamentos. Então, você usa um sitezinho simples, que é o Marketing, que é o Responsive. Esse é um aplicativozinho simples na internet que você usa para testar o que você está criando em outros navegadores. Então, por exemplo, está aqui. Vou colocar o meu site. Eu adaptei ele para várias telas e ele me mostra exatamente como é que ele funciona em todas as telas. Então, como aqui a tela diminuiu por causa do projetor, mas eu sei como é que ela vai se comportar no 320, sem eu precisar instalar nenhum aplicativo. Eu vejo aquilo ali, como ele vai funcionar. Então, se ele está mostrando aqui desorganizado, desorientado, desorientado, nesse site, significa dizer que alguma coisa está de errado no teu código. Então, você precisa ajeitar. Então, você não precisa ter equipamento para testar. Isso é desculpa do desenvolvedor preguiçoso que quer ter o dispositivo. Agora, se você está fazendo uma solução que é nativa, aí sim, você usa um simulador ou alguma coisa específica que você precisa chacoalhar o dispositivo, usar o acelerômetro dele para chacoalhar. Aí você tem que ter o dispositivo, mas se você não tem, usa um simulador. Aprende a economizar e a ter objetivo no que você quer fazer. Então, concentre-se no código, na ideia e não em variáveis que vão te despir. Que vão te despir do bolso, vão tirar o dinheiro do teu bolso, que vão te despir a tua atenção. Então, concentre-se em coisas que são mais simples. E a internet, ela está cheia de ferramentas bacanas que você pode estar diagramando, pode estar criando, sem precisar instalar nenhum software. Você não precisa piratear mais software. Ninguém precisa usar mais Dreamweaver. Quem usa Dreamweaver aqui? Ninguém está querendo nos levantar a mão, mas todo mundo usa. Ninguém precisa usar aquilo ali, ninguém precisa usar mais crack de flash, ninguém precisa usar mais crack de Dreamweaver, de Fireworks. Você pode, gente, você pode programar para a internet gratuitamente. Tem várias ferramentas na internet que vai te ajudar para isso. Tipografia. Antigamente, a gente só usava, até 2005, a gente só usava três tipos de fontes na internet. Quem lembra? Verdana, Arial, e alguém matou o xerife, é o xerife. Então, só tem esses três tipos de fontes. Hoje, a internet é bem mais simples. Simples e elegante ao mesmo tempo, porque ela abriu a questão da tipografia. Então, você pode usar diversas fontes no seu site sem você precisar compilar dentro de uma imagem. Eu lembro que, às vezes, quando eu estava trabalhando em uma agência de publicidade, e o cara tem que pegar aquela fonte bonitinha que ele fez no Photoshop, converter para um JPG, um PNG, e aí colocar lá aquele negócio bonitinho para que todo mundo pudesse ver a formatação que ele queria naquela fonte. Mas hoje, você não precisa mais fazer isso. Você pode usar o Google Web Fontes. Então, vamos pegar aqui o Google Web Fontes. Eu vou usar aqui o meu Sublime Text. Quem conhece o Sublime? Sublime é um editor de texto, para quem não conhece. é um editor de texto tipo Notepad. Só que com esteroides. Ele tem vários recursos, como snippets, você pega aqui, monta um bloco de código, e aí, para você não estar toda hora repetindo, você usa esses snippets. Tem códigos literais, enfim, tem uma gama de novidades que no Notepad não tem. E aí, é um negócio tão leve, tão bacana de usar, bem coloridinho, que muitos desenvolvedores estão usando hoje. Então, assim, estão abandonando o Visual Studio, o Dreamweaver, o Aptana, e estão partindo para o Sublime Text, justamente porque ele é leve. Quem não sabe o endereço do Sublime, é esse aqui. Você vem aqui no Google, coloca Sublime Text. e está aqui, então, é um editorzinho bem bacaninha, que faz muita coisa para você, tipo, fazer refatoração de código, às vezes você declara uma variável, bolinha, você quer colocar bola underscore, ou coisa desse tipo. E ele ajuda para caramba, tá? É gratuito, você pode usar ele, aí ele vai ficar com a mensagem lá, não registrado, mas você pode usar, ele não vai lhe travar por isso. Você vai continuar usando essa ferramenta sem precisar pagar. Se você for um cara consciente, você começar a ganhar dinheiro com o que você fez e o Sublime te ajudou nisso, e aí você começa a contribuir com o cara, porque o cara também depende de dinheiro para pagar as contas, tá? E aí você vai lá e compra uma licença baratinha, ok? Então, aqui eu tenho um Sublime Text, deixa eu vir aqui e criar um novo diretório. Eu vou abrir aqui o meu diretório do CP Recife, tá aqui o meu Sublime Text, e eu vou criar um Snippet para o documento de HTML5. Deixa eu colocar aqui Document, HTML, HTML, eu tenho aqui o Head, eu tenho o Body, e aí eu vou pegar, por exemplo, eu escrevi isso aqui, eu não vou estar toda hora escrevendo isso, tá? Eu vou salvar isso aqui, colocar aqui, ele viu que aqui eu tenho um defeito, então, ele já marca para mim esse defeito, oi? Ele já marca para mim esse defeito aqui, significa dizer que eu estou com um defeito, tá vendo? Ele não funciona só para HTML, quem programa em .NET, quem programa em Python, em PHP, ele dá o highlight da sintaxe que você tem. Existe um programinha dentro dele que você instala, quando você aperta Ctrl Shift P, e você coloca aqui Install Package, tá? e aí você pode adicionar sintaxe de Python, tá vendo aqui, de C Sharp, pessoal do C Sharp, Compile and Run, então, você pode instalar várias coisinhas nesse programinha, é bem bacaninha ele, tá? Te ajuda para caramba, você fica bem produtivo. Então, ele me marcou como erro, mas eu tenho aqui, olha só, eu coloquei HT5, eu coloquei já um snippet para mim, e ele já trouxe para mim o que eu já tinha escrito atrás, que era uma marcação mais completa, mais consistente, e que me dá um startup inicial, olha, é assim que eu vou começar a criar. Então, eu vou usar o Google Fonts lá, então, eu vou voltar aqui no Google Fonts, para a gente não perder o raciocínio, tá? Digamos que essa fonte aqui, o César Dressing, ela é bem difícil de fazer isso em funcionar no navegador, certo? Então, a gente vai pegar essa fonte, vou clicar aqui, Quick Use, certo? E logo aqui abaixo, ó, ele me mostra para mim esse link de CSS que eu tenho, tá? Então, eu vou pegar esse link de CSS, vou copiar, vou voltar lá para o meu Sublime, e aqui é onde eu declarei o meu script, ó, eu vou colocar ele aqui, o link, o link do meu CSS. Tá lá, César Dressing. Ele é tão legal do Google Fonts que ele ainda te ensina, ele ainda te ensina a utilizar. Então, eu vou pegar aqui, ó, a fonte, fonte family, César Dressing, ela é do tipo cursiva, ela é do tipo cursiva, e aqui eu vou colocar aqui, ó, ao invés de eu colocar aqui uma fonte herdada, eu vou substituir isso aqui pela fonte family Dressing. Então, agora, esse meu, essa minha, minha, meu fonte aqui, ó, seu código, eu vou usar, eu vou salvar e vou testar, ctrl, enter. Ele vai adotar essa nova fonte. Ó lá, seu código. Deixa eu só aumentar ela, para 120 px, não. Vou colocar aqui, 65. Não aumenta tanto. Ok. Faltou o px. E aí, tá, ele é puro texto, ó, eu consigo selecionar, tá vendo? Isso é novidade, isso é o fonte face. Então, você pode aplicar qualquer tipo de fonte. Aí, essas licenças são gratuitas? São gratuitas, você pode utilizar no seu projeto comercial, tá? Então, esse é um, um típico exemplo, de uma ferramenta que, às vezes a gente não dá valor, e ajuda nosso lado. Adiciona conteúdo ao que a gente está tentando criar. Tá? Deixa eu voltar agora aqui para os meus slides. Cadê? Eu me perdi. Manipulador de documentos. É o, o famoso, gasolina, né? Ele vai ter que manipular o documento, ele vai ter que mexer naquilo que você está fazendo. Então, J. Carey, todo mundo conhece aqui ou não? Conhece, né? Ninguém conhece J. Carey? Aventa a mão. Aê! J. Carey, todo mundo conhece. Tem um Create.js. Quem é do Flash aqui? A galera que já trabalhou com Flash. Pronto. O Create.js é para vocês. A API é muito igual ao Flash. A API do Flash. Então, ajuda bastante nessa transição do Flash para o HTML. Tá? Quem é da galera do MVC, que gosta de uma coisa mais estruturada, né? Vocês usam o AngularJS, ou o Backbone. Eu, eu particularmente, eu adoro o Backbone, porque é muito simples. Eu gosto de um framework que ele não, digamos assim, bote uma venda em minha cabeça e diga, ó, você tem que seguir por aqui. Muito engessado. Eu gosto de ser livre. E o Backbone, ele me dá essa liberdade de eu criar aquilo que eu quero. Tá? Então, para usar esses manipuladores de conteúdo, eu não sei isso de muita coisa. Então, eu vou voltar aqui novamente para o navegador. E eu nem preciso usar mais o Sublime Text. Quem conhece aqui o JS Fiddle? JS Fiddle é um, digamos, é um IDE online, onde você programa o seu JavaScript, onde você programa o seu CSS, e você faz muita coisa legal nele, sem precisar se preocupar com alguns aspectos técnicos. Por exemplo, deixa eu fazer um login aqui. Aqui. E eu vou mostrar para vocês um exemplo bem legal que eu fiz e está gratuito. Vocês podem pegar esse código fonte, essa URL, que é o... Em puro JavaScript, eu consigo fazer isso aqui, ó. Um gráficozinho, né, de Galg. Tá? E é, basicamente, matemática da quarta série. Seno, cosseno, tangente, lado de triângulo. Isso aí é básico. E o que me possibilita fazer esse tipo de desenho? É o... O Canvas. Através desse métodozinho aqui, chamado... Arc. Ele vai fazer uma curva de arco. Então, eu nem preciso programar muito em... Eu nem preciso me preocupar muito em matemática. O HTML5, ele já vem com o Canvas, ele me ajuda nesse processo. Nesse processo de desenho, tá? Eu não preciso me preocupar muito. O Create.js, que é aquilo que eu falei, ele não serve só para a galera de Flash. Ele também ajuda a manipular, a fazer os efeitos, fazer animação, com o HTML5. Pessoal que cria joguinhos, que quer criar jogos para o Firefox OS, que vai ter o Hackathon aí, pode usar o Create.js, tranquilo, ele vai manipular o Canvas. Tá? Então, como é que eu faço para criar aqui no JS Fiddle? Então, deixa eu, novamente, entrar aqui no JS Fiddle. É bem intuitivo. Eu vou criar aqui um exemplo chamado... que é a Canvas, não. Vou colocar aqui Div. Objeto, tá? E aqui, ele já traz para mim todas as bibliotecas disponíveis no mercado para eu manipular esse meu documento. Então, eu vou escolher a última, que é a jQuery 2.0. Ok? E aqui, como é que eu faço para fazer a manipulação desse documento? Document.ready, né? E aí, eu vou pegar lá o meu objeto, que é o ID que eu estou usando ele, eu uso a marcação de jogo da velha, e eu vou aplicar um CSS nele. Ou, se eu quiser, eu posso simplesmente vir aqui, add class, aí eu vou colocar a classe que eu criei. O que é essa classe nova que eu criei? Eu vou criar aqui no meu CSS, eu venho aqui em cima, vou colocar nova, dentro dessa nova, eu vou criar o meu CSS. Largura, 200 pixels, a altura, 120 pixels, background color. Ok? E automaticamente, aqui vai sair o resultado para mim, mas como é esse automaticamente? Eu clico aqui em run. Não foi. Objeto, ID, objeto, Rd class, nova. É isso mesmo. É isso mesmo. Não foi. Tudo bem. Então, vamos para o seguinte. Deixa eu já... Ah, não. Perdão. É isso mesmo. Acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. A lei de Muff está operando em mim agora. Oi? A cor? Ah, faltou um zero aqui, né? Beleza. Muito obrigado. Aqui. Pronto. E aí eu tenho o resultado. Tá? Se eu quiser manipular esse meu objeto, ficar com que ele mude de posição, eu posso vir aqui, ó, e usar uma biblioteca chamada TwinJS. da Greenstock. Tá aqui, ó. Ele é o Gap, né? Jasp. É a bibliotecazinha em JavaScript que você pode utilizar para programar. Só que é o seguinte. Aqui no meu Josset Fiddle, eu tenho o External Resource. Tá vendo? Eu posso adicionar JavaScript, CSS de outro diretório, de outro site. Mas como é que eu faço? Se o negócio aqui, ele não tem disponível. Aí é onde entra a questão do carinha que tem um servidor básico. Você pode usar uma rede CDN. Você pode usar bibliotecas que é em outro servidor. Tá? E elas são feitas para isso. Você pode usar no seu site. e economizar banda. Economizar recursos. Principalmente, tipo de processamento. Principalmente, a transferência desse arquivo para outro servidor. E aí é onde entra o CDNJS. Que é uma ferramentazinha que tem todas as bibliotecas de JavaScript disponíveis no mercado. E eles linkam aqui. Se eu procurar aqui ela, ó. Eu vou encontrar ela aqui, ó. TwinMax. Tá vendo? Então, eu só vou fazer o link, ó. Vou copiar o link aqui para mim. Tá? Vou colocar aqui como recurso externo. Olha lá. Ele entrou agora como recurso externo. E eu vou voltar lá no meu TwinMax porque ele me ensina uma sitaxe bem básica. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Ok. Get a starting guide. Tá vendo aqui? É bem simples. Mostrando para vocês assim, vocês vão acreditar que vocês também conseguem fazer. Olha só. Ele pede primeiro para que eu use a biblioteca dentro do recurso, tá? Para que eu possa fazer o download dela e utilizar dentro do meu projeto. Ok? Usando a biblioteca CDN. E aqui ele me mostra a sintaxe simples. Tá vendo? Então, eu tenho o TwinLine. Eu faço o meu objeto, a velocidade que aquele objeto tem e a propriedade que eu quero alterar. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. TwinTo. Vou voltar aqui. TwinLineTo. Aí eu vou colocar o meu objeto, que é aquele objeto de JavaScript. O tempo e as propriedades que eu quero alterar, que vai ser a altura. Eu quero que vá ser para, agora, 300 pixels. Então, quando eu executo isso aqui, ele não me mostrou o erro. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu posso usar o Google Chrome para identificar erros de sintaxe. Eu venho aqui em console e aqui ele me mostra aqui, ó. Um token foi ilegal. Tá? Ou seja, alguma coisa que eu fiz aqui, ele não conseguiu identificar. E o que seria isso? Ah, ok. Vou voltar lá para o TwinFeed. Deixa eu procurar um exemplo mais simples. Ah, está aqui. Ele já tem um manipulador de documento. O que aconteceu, na verdade, foi que eu usei a sintaxe do jQuery. Então, eu não precisava fazer isso. Ele já identificaria para mim, que é esse objeto aqui. Ó, vamos lá de novo. Oi? Não entendi. Enfim, vamos lá. Lei de Murphy é assim, tá, gente? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar um negócio mais pronto, né, para a gente adiantar aqui. Vou pegar essa linha aqui, ok? Colocar aqui. Objeto. E aí ele muda a cor, a largura, né, e usa um easing. Ó lá. Mudou a largura. Eu vou alterar agora a altura. Tá? E agora eu vou executar. Faltou uma vírgula aqui, né? Ó lá. Viu só? Então, uma bibliotecazinha simples que você pode fazer um site animado. Pessoal que trabalha em agência, quer fazer hotsites, quer fazer banners, você pode usar o Twinlight. Simplesinho. Pessoal que trabalhou com Flash vai entender que tinha uma biblioteca chamada JS Twin, ou a S Twin, e a mesma sintaxe, né? Então, é uma coisa bem simples de se utilizar, tá? E aí entra na parte, toda ferramenta web, ela precisa ter um back-end. Ela precisa ter alguma coisa que processe esses dados, que você utilize em seus projetos pessoais, ou, enfim, manipula algum tipo de informação. E o back-end é importante, tá? Você pode continuar programando em JavaScript, se você já é fair em JavaScript. Você pode continuar programando com o Node.js, você pode criar um servidor, Node.js, aguenta aí um milhão de requisição. Ele é feito em cima do engine do JavaScript, V8, então aguenta requisição pra caramba. O PHP, quem já programa em PHP, você pode utilizar o PHP, mas é importante que quando você utiliza o PHP, utilize ele com um framework pra te ajudar, tá? Um framework que eu gosto, bem legal de usar, eu gosto do do Slim Framework. Ele faz coisa rápida pra prototipação, pra o conceito de uma ideia. Não precisa botar o Lavrel, ou o Zend, enfim, faz um negócio mais simples. E o Slim Framework, que é esse aqui, ele é intuitivo, ele faz um cliente de REST, e aí você faz as requisições dentro do seu navegador, através da URL, de uma coisa bem simples. Então, eu tenho aqui um exemplo do Slim, de como seria essa sintaxe do Slim. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Lá na minha conta do GitHub, você vai ter lá vários exemplos com o Slim Framework. blog, 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 exemplos, tá aqui um REST demo. Tá? Eu fiz com o Slim. Então, eu usei ele, eu uso ele pra fazer meus wireframes, meus protótipos, tá? Então, ele tem a URL de requisição, eu fiz aqui com SQLite, tá? E aí, eu uso o comando get, comando put, delete, post, bem simples, tá vendo? Quem programa em PHP, vai entender isso aqui. E qual é a ideia dele? É transformar a arquitetura em coisa simples. Você pegar uma prova de conceito, colocar ela funcional e apresentar pra um cliente. E depois você parte pro desenvolvimento real e aí você pode usar um framework mais avançado, um framework mais robusto que vai te ajudar, tá? Mas a ideia basicamente é você fazer com que esse seu aplicativo consiga rodar rápido e o cara consiga comprar a sua ideia, tá? Então, o Slim Framework é o ideal. E o Python com Django, né? Quem programa em Python aqui, deve usar o Django. Usa ou não usa? Tá? Então, essa arquitetura simples a gente chama de REST. Não é o REST in Peace, não. É Resource, Stimulation, Search and Transaction, né? Então, um API pra você fazer, é importante pra você fazer pra sua startup, é desenhar bem essa API. Então, um exemplo prático aí, é meuserviço.com, aí o cara bota lá, barra, criar, API CamerCase, né? Coloca uma letra maior, cadastro, depois barra, por estado. Não faz esse tipo de API, é muito ruim. Dentro do projeto que você está usando como um pojo, ou como você está usando com um remoto por si do carro, um RPC, você pode utilizar esses métodos, porque é nativo, você está lá programando nativamente. mas quando parte pra URL, quanto mais simples possível você fizer, melhor. Então, um exemplo mais prático seria o seguinte, meuserviço, barra, API, pra que a gente consiga identificar que aquilo ali é uma API de serviço, barra, a versão que aquela API está sendo utilizada, você pode colocar até o V, ou só o 1, ou o 2, que nem o Twitter faz. A entidade que você está querendo manipular, ou seja, o objeto, bares, bar, e o método que você quer criar. Você pode criar, você pode editar, você pode deletar, filtrar, sabe, remover, enfim, bota método simples que manipule entidades complexas. E é dentro do corpo desse serviço que você vai manipular a entidade, e não na URL. A galera bota um URL gigante pra aquilo ali, que na verdade você poderia passar essas informações dentro do header dela. E uma ferramenta bastante simples, e eu adoro usar ela, é uma ferramenta de teste chamada Postman. Que é essa daqui, deixa eu ir pra próxima URL. Que é essa daí. Ela é uma extensão pro Chrome, o pessoal usa muito Chrome aqui. Ela é uma extensão pro Chrome e me faz testar as minhas APIs, tá, com retorno em JSON, com retorno em CSV e com retorno em XML. Então, como é que ela funciona? Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Eu tenho aqui o Postman. Digamos que eu tenho aqui um serviço, aqui ficam os meus serviços, tá, e os métodos que eu utilizo. Digamos que eu tenho aqui a API pública do GitHub, por exemplo. Pegar a Snippets do GitHub. Eu posso escolher aqui o tipo de método que a minha API está implementando, se é get, se é post, se é put, se é pet, copy, depende do que serviço que você está utilizando, tá. Eu posso passar parâmetros para ela ou eu posso passar o header, que é aquilo que eu falei. Você coloca dentro do header o objeto que você quer manipular e não na URL. E aí, ó, eu dou um send, ele vai fazer o prefet daquilo ali e vai me dar a resposta. Essa resposta, ele me dá o header daquela resposta, se for erro do 403 ou 200, tá, ele vai me dar o status dela, o tempo que levou para essa chamada de serviço chegar até mim, tá, e o corpo da mensagem que é em JSON. E aí, eu posso ver em RAW, que é o formato cru, ou eu posso ver ele em preview, que é uma, uma, uma maneira de exibir os dados de maneira simples, de, você pega, pode copiar e colar num Word, por exemplo, tá, ou eu posso ver ele organizadozinho, que é o padrão dele, né, que é esse aqui, não dá para ver direito por causa da tela. E aí, eu posso manipular, pegar essas entidades e fazer com que o meu jQuery ou o meu create.js ou o meu backbone ou o Angular consiga consumir isso aqui e jogar na tela, tá, por exemplo, a prefeitura do Recife, ela tem JSON, você pode vir aqui, ó, vamos lá, dados.recife.pe.gov.br Os meninos lançaram ontem. Vou colocar aqui, bares, ou hotéis, perdão. E aqui eu tenho um serviço de hotéis, tá, contém informações sobre hotéis. Eu vou clicar aqui nos hotéis e aqui eu tenho a API de dados, tá vendo? Essa minha API de dados, eu consigo pegar ela pela URL. Então, vamos lá, vamos ver se está funcionando, né. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa daqui, datastoresearch. Ele diz que não é para passar nenhum tipo de parâmetro. Eu venho aqui no postman, vou colar ela. Vamos ver o que é que vai dar. Ele fala que o método aqui, ele não fala o método, mas eu suponho que seja get. Tá, então vamos testar ela. Ó lá. ValidationError, faltando valor. Então, vamos colocar um valor. Ele não me disse qual é, mas eu acho que deve ser... Ah, interrogação, resource, id. É, precisa mudar muito essa API aqui, ficar mais intuitiva. Vamos ver se eu consigo testar ela. 10, por exemplo. É, ele disse que está faltando um resource id. não encontrado. Ou seja, eu consigo testar isso aí, tá, de maneira fácil, sem eu precisar criar nenhuma interface. Geralmente, a gente fazia um formulário de HTML para testar algum serviço ou algum URL de formulário de contato, por exemplo, né. A gente pode usar isso aí no formulário de contato sem precisar escrever interface. Ok? Então, o postment é ser um amigo nessas horas. Tá? Muito obrigado. Eu vou abrir agora para as perguntas. Quem tiver dúvida, levanta a mão, fala o nome e seja breve que eu vou responder essas dúvidas. Ok? Bom dia, boa tarde, meu nome é Fábio e eu gostaria de saber porque o nome da palestra era HTML5 com esteroide. Qual seria a definição de esteroide? Essas ferramentas que ajudam a ser mais produtivo. Porque o HTML5 em si, ele não faz nada. É essa mensagem clara que eu quero passar para vocês. ele puro, ele não é nada. Ele precisa de ferramentas, ele precisa de informação e essas informações precisam ser consumidas através de um serviço de REST, ele precisa ser consumida e exibida de maneira bonita com o CS3, ele precisa ser exibida com uma formatação mais elegante, com o uso de um wireframe, ele precisa ser mais robusto e tenha mais informação, tenha mais acessão aos dados ou aos tags através de uma biblioteca como o CreateJS, como o JQuery. Então, ele por si só, ele não é uma tecnologia boa, mas ele em conjunto com esses serviços e com essas ferramentas, ele se torna tecnologia competente e disruptiva. Ok? Igor, parabéns pela palestra, meu nome é Jamerson, minha pergunta é o seguinte, quem tem projetos com Adobe Flex rodando em produção, fazer essa migração agora para HTML5 e essa enxurrada de tecnologias e plataformas, é tranquilo? Isso é uma pergunta, né? E se essas tecnologias estão atendendo tudo aquilo que a gente tem no Flex, ou seja, todo aquele porte que o Flex dava nas aplicações que a gente tinha? Veja só, eu faço parte da Fundação Apache e um dos meus, das minhas preocupações é fazer com que o Flex saia da transição, da dependência do Flash Player. Então, a gente vem trabalhando agora na transição do Flex para jogar uma versão HTML com JavaScript e CSS3, tá? Eu vou lhe dizer, vou ser bem sincero para você, você pode fazer essa transição tranquilamente para o HTML5, vai demorar mais, não por questões de limitações técnicas, mas por questões de costume, de como você está acostumado a programar no Flex e programar no HTML5. Eu escrevi uma série de posts no meu site mostrando do Flex para o HTML5, que é redescobrindo o gosto pelos padrões web. Então, tem muita similaridade, mas tem muita coisa que é diferente, que a gente já está acostumado a ter prontinho na base para rodar. Mas se você adotar um firmware como o XTJS, que é da Sencha, ou o próprio Tweeter Bootstrap com o FullFX, que é uma coleção de componentes que o Bootstrap tem, essa transição é tranquila. Então, digamos que o seu back-end, quando você fez no Flex, foi muito bem estruturado. Você não vai perder aquilo. Você pode utilizar, a única coisa que eu recomendo é você fazer essa transição para um serviço REST. Migre os seus remotes para um REST e aí consuma ele através de um Bootstrap junto com o HTML5 e junto com o AngularJS, para que você programe em uma confiança que você tinha no Flex. Boa tarde, Mariana. Prazer. Eu queria uma opinião sobre Canvas, sobre SVG para mapeamento da página, para joguinhos simples. Por exemplo, eu tenho um labirinto e eu preciso mapear ele e fazer a imagem. Eu não queria usar a imagem, eu queria usar o vetor, o SVG. Ok. Ou o Canvas, enfim. Mas aí, o que você tem sobre o Canvas, sobre o SVG e sobre o mapeamento da página? Olha, todo navegador tem a sua própria história, tem a sua própria limitação. No Chrome, você pode usar tranquilamente o SVG. Não vai ter problema de performance, só que nem todo dispositivo móvel ou navegante da internet tem o Chrome instalado, tem o Firefox. O Firefox, ele dá suporte ao SVG, mas não tão rápido quanto o Chrome dá. e aí tem aquela dúvida, será que eu uso o Canvas? Eu posso usar ou eu não posso usar? Eu aconselho você a visitar, antes de você tomar qualquer tipo de decisão, serve até para vocês também que estão aí, é acessar o site. Can I use? Eu posso utilizar? É can I use? Opa. Estou desconectado. E ele vai dar para você aquela tira-teima, né? Será que suporta ou não suporta? Então, eu vou colocar aqui, Canvas. Tá? E o site do Canvas, e o tag do Canvas, ele vai mostrar para mim aqui de onde é que está começando. Então, por exemplo, a versão atual 10.0, ela já suporta, mas a versão 8.0 do Internet Explorer não suporta. E o SVG? Vamos ver o SVG. Olha lá. Ele já suporta a versão 10. Na navegação de elementos como imagem, um SVG como imagem, que é o seu caso, olha só, ele só suporta a versão 10 do Internet Explorer. Então, se o seu público-alvo não usar essa versão específica, você está no mato sem cachorro. Então, para você eliminar essas variantes de dúvida, é interessante você usar um framework. Tá? No seu caso, como é jogo, eu usaria o Kinect JS. Tá? E aí, você pode utilizar o Canvas misturado com o SVG. Tá? Esse Kinect JS, ele vai te ajudar nisso aí. Isso. Pathfinder em tudo. Ok? Mais alguma dúvida? Boa tarde. Meu nome é Danilo. Vê só, Igor, você falou sobre a questão de PHP, de utilizar com framework. E se você fala mais por uma questão de tendência de mercado, ou pela questão das bibliotecas em si, que ele já vem com elas. Porque, por exemplo, assim, eu programo PHP já há alguns anos, orientado a objetos, porém, eu não costumo utilizar framework. É, eu faço direto. Eu queria a tua opinião em relação a isso. Porque tem a questão também da curva de aprendizado do próprio framework e tal. Eu queria a tua opinião em relação a isso. Qual que é a grande vantagem de utilizar um framework? É que já tem muita coisa que você teria que fazer e já está pronto. Por exemplo, autenticação de usuário, tratamento de sessão, tratamento de erro, proteção de segurança como o XSS, SQL Script Injector, o que mais? É, cache. Então, você tem que dar com muita coisa e quando você parte do cru para um objeto cru, você demoraria mais tempo, prolonga muito a finalização daquilo ali. E aí, entra naquela frase que eu disse, o perfeito é inimigo do feito. E um framework, para quem é desenvolvedor único, ele ajuda bastante nesse ponto. Então, a curva de aprendizado é menor. Por incrível que pareça, é bem menor. Por exemplo, se eu fosse implementar um serviço de REST em PHP, eu demoraria muito tempo se eu não utilizasse um Slim Framework, que ele já faz para mim roteamento, proteção de SQL, Script Injector, faz o cache das minhas requisições, sabe? Faz tratamento de erro. Então, assim, um framework, ele auxilia nesse propósito. Você reduz o tempo do desenvolvimento. está desligado dele. Está, voltou ao final. Meu nome é Túlio, e minha dúvida é sobre o seguinte, quando eu pego um arquivo de fora do meu site, da minha hospedagem, eu não corro o risco desse arquivo ser atualizado, ser apagado, e de repente eu perco vários sites que estavam utilizando aquela aplicação. Não entendi bem, por exemplo, eu estou utilizando uma galeria e uso determinado arquivo JS de fora. Ok. Alguém tira esse arquivo do link, ou eu acabo quebrando várias galerias. Então, o legal de você usar servidores cloud com arquivos já hospedados, como CDN e JS, você economiza banda e automaticamente você fica protegido de ataque de DNA of staff, por exemplo. Por quê? O CDN e JS ele tem 15 gigabits de banda. Então, é um serviço, a host cloud, ela vende segurança, ela vende SLA 9.99998%. Então, ela garante que aquilo ali vai estar online. Se assim, pode ser que a empresa venha a falir e fechar. Só que aí, ela vai notificar todo mundo que está utilizando aquilo ali. Ou vai sair na imprensa. Então, utilize de empresa confiável. Ou, se você for precavido, você pode criar uma instância de servidor cloud. Por exemplo, eu uso muito o Linode. Você pode criar um servidor Linode só para hospedar o seu site, só para hospedar os seus arquivos de JavaScript sem precisar utilizar no próprio servidor que está o seu site ou que está na sua ferramenta. Você pode usar uma instância de cloud e aí você pode escalonar à medida que ela for utilizando. Então, você aumentou muito a banda. Mas, assim, o plano mais baixo dele, 2 TB de dados. Então, no JavaScript, 40 Kbytes, demora muito chegar a esses 2 TB. Então, ajuda nesse propósito. mas, se você não tem muita segurança, você usa o local dentro do seu próprio servidor, que é o que os bancos fazem. Os bancos, eles não confiam em terceiros, porque pode fazer, o cara pode achar uma brecha no J.Cary ou em qualquer biblioteca externa e aí eles preferem ficar dentro e eles alteram aquela biblioteca que foi feita. claro que eles têm 5 mil desenvolvedores, enfim, tem gente para fazer isso. Beleza? Ok? Mais alguma pergunta? Não? Muito obrigado. Bom almoço para vocês. Pessoal, só um...